Silêncio Silêncio, me grita Me salva desse espelho Reflete mentiras Me diz que não estou presa aqui Torre desse castelo Eu como a torta de maçã Pra não fazer desfeita Garfos pro lado e eu me fingi unsatisfeita Aprendi bem cedo a ser uma linda princesa Na mesa Cumprindo ordens de etiqueta Engulo os sapos Eu fecho estar com fome A culpa sempre minha Sou eu que exagero Mesmo querendo me soltar O mundo vai negar Dizendo que eu sou a bruxa Eu já sei Eu como a torta de maçã Pra não fazer desfeita Pra não fazer desfeita Torta de maçã Pra não fazer desfeita Seguindo regras Seguindo regras de etiqueta Cumprindo Cumprindo Seguindo regras de etiqueta Cumprindo Seguindo regras de etiqueta Obrigado.